Olha só, aconteceram dois crimes entre ontem à noite e hoje de manhã, em Juiz de Fora. De acordo com o boletim de ocorrências, o primeiro crime foi na Praça Três Poderes, onde teria acontecido uma briga entre pessoas em situação de rua. Ao chegar no local, policiais se depararam com um homem ferido e caído ao chão. A equipe do SAMU foi acionada e a morte de um homem de 35 anos foi confirmada. A PM fala sobre o caso, vamos ouvir. Ontem nós tivemos esse homicídio consumado aqui na região central, né? Nós tivemos pouquíssimas informações relativo à autoria, bem como a dinâmica dos fatos, o que prejudicou um pouco o nosso rastreamento aí na identificação desse autor. Com um pouco de informações que nós tivemos, nós ainda estamos em diligência, estamos trabalhando para a identificação e nesse momento nós estamos com um suspeito ainda abordado. Nós estamos aí tentando verificar realmente a participação dele no crime de ontem. E além disso, na manhã dessa quinta-feira, uma mulher de 44 anos também foi presa, suspeita de dar uma facada num homem de 39 anos. Queria que você falasse um pouco sobre essa situação pra gente. Sim, nós somos acionados aqui pra rua Roberto de Barros, né? Encontramos um indivíduo aqui bastante ensanguentado, com perfurações profundas no braço direito e nas costas e conseguimos hoje características da autora. Foram informações repassadas de forma rápida, o que nos ajudou a localizar e abordar essa autora que encontrava-se próxima aqui do local. A autora nos relatou que na data de ontem, ontem à noite, eles consumiram drogas juntos e, mediante ameaça, ele teria abusado sexualmente dela. Por esse motivo, ela foi até um supermercado próximo aqui, furtou uma faca e, posteriormente, reencontrou com a vítima de hoje e efetou as facadas. Segundo informações de testemunhas, essa autora, após desferir as facadas, ela teria saído lambendo essa faca em via pública. A gente ressalta também que a Polícia Militar, ela está sempre presente aqui na Praça dos Três Poderes, bem como na região central e juiz de fora como um todo, realizando operações preventivas de repressão qualificada e, ao longo de 2023, nós já tivemos 58 prisões decorrentes de tráfico de drogas só nesse entorno da praça aqui, na praça, 45 ocorrentes também relativas a drogas, 13 prisões em virtude de mandados e 24 apreensões de arma branca nesse local. Você acompanhando comigo aí, são dois crimes, um homicídio consumado, uma tentativa de homicídio na região central ali. Realmente, são crimes que vão ser investigados pela Polícia Civil e a gente acompanha pra você aqui. Isso em menos de 12 horas na região central, homicídio e tentativa de homicídio registrados pela Polícia Militar.